Pô, isso aqui era algo que eu não tava esperando não, mano Ai meu pai, cara, eu acho que eu nunca passei um cagasso tão grande na minha vida Nem hoje Ai caralho Oi, sai, sai Deus me abençoa, sai E aí meu povo Sabadão, seis e vinte da manhã, nós já tá na estrada, cara Tive que parar pra esperar clarear porque eu não tava conseguindo andar Ó, tô no caminho da fé Vou passar por Milagres, Seburgo e Garaí Esse é o caminho da fé E depois voltar por Guaranesa, vai dar uns noventa km Rolê vai ser brabo, então deixa o like aí quem tá assistindo no YouTube Pô, no Facebook e no Instagram também E não sei se tá no TikTok também Deixa o like aí, porra, seu arrombado do cara Tamo aqui no caminho da fé rumo a Milagres Olha o sol saindo lá no fundo, que coisa linda Isso é riqueza, hein Bora Bom, sete minutos atrasado Chegando em Milagres Eita porra, cobra Eita desgraça Ai caralho, não sei se tava morto ou vivo, mas tinha uma cobra ali Chegando em Milagres Bora agora pra Seburgo, meu povo Próxima parada a Seburgo, bora Uh Partiu, meu povo Uma Seburgo agora Dia lindíssimo Maravilhoso E lá na frente tá vindo dois amigos bike, eu acho Ou sei lá Lá na frente tem duas pessoas E eu já começo a ficar com medo Mas tem Deus Proibido de jogar lixo aí, ó Arrombado Se Deus quiser em breve, meu povo Fazer o caminho inteiro Eita porra, nossa, tô meio perdido aqui Cadê? Tô perdidão Acho que é por aqui mesmo Bora É, a seta tá pra baixo, né, pô Então bora Ai caralho, os cachorros E aí, meu povo Caramba, velho Esse pedacinho aqui que eu tô mostrando não parece Mas do outro lado ali, ó Tá vindo o maior chubão, maluco Ai, 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 ai Tô chegando em Seburgo aqui Pegar uma água e partir pra Igarai, Igarai Ô, bora Alcançamos o Seburgo Agora é partir Igarai Torcer pra não chover Porque se isso não for chover Não sei mais o que que é E aí, meu povo Quase meia hora Pra sair de dentro de Azeburgo, velho Puta que pariu É mais difícil andar dentro da cidade Que pros estradão Que porra Bora, meu povo Tô cansado Já, ô É Sai Eu, hein Vem E aí, meu povo Saindo de Seburgo Então agora partiu Igarai Cidade que eu nunca fui Distrito de Mococa, São Paulo E também faz parte do Caminho da Fé Fazendo a experiência aqui Se Deus quiser Logo estarei indo Muita fé no peito, meu povo Bora E aí, meu povo Estamos aqui travessando mais fazendas Rumo a Igarai Eu acho que eu tô no Caminho da Fé Espero tá certo, cara Porque eu já errei o caminho agora Tive que voltar pra caramba Ó os boys Ó seus boys Vixe, essa é chifruda Seus boys Boa Por que esses boys Tá vindo atrás de mim, mano Sai Feita desgraça Que isso, véi Que medo, mano Tô arrumando um monte de seguidor Aqui Esses boys Tá vindo atrás de mim Cê é louco Sai, seus boys Parou Bora Bora Cansado hoje Achei que o caminho ia ser mais leve hoje Caminho lindo, maravilhoso Ainda tá bom Tá tudo nublado Nem o sol tá queimando muito Mais um mata-toa aqui Caramba Olha as coisas Dessas flores Ai Tá subida nessa bagaça Olha isso, meu povo Coisa maravilhosa Ui Será que a gente tem uma descida E aí, meu povo Olha essa vista, véi E aí Porra, sua vaca E aí, meu povo Chegando aqui em Guaranésia, véi Passei lá por Até esqueci, garai Errei caminho Entrei por dentro de mococa Cara, já tô num 70km E vou andar mais uns 20, 30km pra chegar em casa Tô cansado Para uma porra E hoje vou falar pra vocês, hein Que rolê Fela da mãe, véi Tá uma porra, cara Cansado, hein Ai, meu povo Falta só 20km Só, eu espero Tô até perdido aqui no barulho Ai Que pedalada hoje, véi Só agora começou a torar mesmo Chegando na pista aqui no asfalto Tô em dúvida se eu vou por dentro ou por fora Por asfalto ou estrada E aí, meu povo Nossa, véi Rolê de quase 90km Completo no mapa Olhando de minuto em minuto É muito cansativo Tô morto, cara Guaranésia tá ali, hein Bora Ixi Olha o cachorro, ó Sai Ah Ei Doido E aí, meu povo Deixa o likezão Quem tá assistindo essa porra aí, caralho No YouTube, TikTok, Instagram Segue nós, Jesus das trilhas